Feita conduta Levanta a mão A única Quem gosta de Montho Conhecer meu Ad denktando Eu vou comer mal O-O-O-O Não dá-me o espírito! E antes de juni-me a ser! Só por elas! Daquele jeito que elas gostam! Aide de grafilo! Aide de grafilo! Já vou me louvar! Música O que é que é que é que é que é? Isso! Eu estou meio doente! Eu vou gravar maquina!